Salve povo, aqui é o Zelota com mais um capítulo da nossa saga bizantina e no capítulo de hoje vamos ver como foi o reinado do Andrônico Comeno ele que andou uma longa estrada até chegar aqui e vamos ver o que é que ele aprontou como imperador como vocês já viram pelo título, o reinado ali de terror mas antes de eu contar essa história pra vocês eu peço a todos que dêem um tapote no like compartilhem com os amigos que ajudem mais o canal a crescer e valorizam o meu trabalho vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos eu trago muito conteúdo de antiguidade e essa é a saga bizantina onde eu conto a história de todos os imperadores e usurpadores bizantinos portanto eu recomendo que vocês assistam aos vídeos anteriores ou se vocês preferirem assistam a qualquer um dos outros vídeos que estão na videoteca do Zelota ali dividido em várias sagas e mini-sagas nas playlists me sigam também no Instagram arroba o Zelota pra vocês querem saber das novidades do canal ou participarem das enquetes para escolher os especiais e assistirem ao quadro do Curta com o Zelota que é um conteúdo extra que eu faço lá no IGTV vídeos todas as quartas às 20h com os especiais e nos sábados às 17h com a saga bizantina sempre com a metodologia nada ortodoxa com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação vamos agora para o reinado do Andrônico Comeno bom pessoal, como eu falei na introdução do vídeo o reinado do Andrônico Comeno ele foi repleto de grandes expectativas o povo acolheu o Andrônico como a grande esperança de mudanças no Império e no cenário também da política não só interna mas também externa como a gente viu vemos ataques que aconteceram durante a regência da Maria de Antioquia e internamente existia aquela questão da latinofobia bom, com a postura de salvador dos pobres ele tinha como missão justamente se livrar da influência latina em Bizâncio e também limitar o poder da aristocracia dos altos funcionários e também dos grandes proprietários de terra estavam arruinando a vida dos pequenos proprietários de terra problemas que já aconteceram em outras dinastias como a gente já viu aqui na saga então canções e poemas foram escritos e falavam do homem que Bizâncio esperava e que o Bizâncio precisava que era o Andrônico e aí ele aproveitando daquela onda toda mandou construir uma estátua dele uma estátua enorme que não ficava muito longe do Portão Norte e da igreja dos 40 mártires e nessa estátua Andrônico ele não estava vestido com trajes imperiais mas com trajes comuns de um trabalhador e ele empunhava uma foice mostrando que ele era um cara que veio para trabalhar e não estar acima dos outros bom, qual a sua política externa? como a gente viu em 1183 os húngaros que eram aliados históricos dos sérvios eles invadiram Belgrado, Branicevo, Nis e Sófia e as cidades foram devastadas de tal forma que seis anos depois quando os cruzados passaram por essas cidades eles as encontraram parcialmente destruídas e desabitadas Estevão Nemanja e era o governante da Sérvia ele conseguiu assegurar a independência do seu país e expandir o seu território tanto para o leste como o sul tomando ali terras que pertenciam ao Império Bizantino bom, o território era protegido pelo exército imperial e era comandado pelo Andrônico Laparda e por Aleixo Brana o Aleixo Brana era um apoiador do Andrônico enquanto o Laparda era uma oposição os apoiadores de Laparda temiam pela vida dele sobre esse novo regime então ele tentou uma rebelião em uma viagem que ele foi buscar armas para seus homens ele acabou sendo pego pelos homens do imperador e foi cegado bom, a prioridade de Andrônico era lidar com as ameaças externas apesar que as internas também aconteceram muitas conspirações então, logo de cara ele fez um acordo de paz com os seus justos para poder ter mais tempo para lidar com outros assuntos e aí Andrônico lança um contra-ataque rápido contra os húngaros e consegue recuperar Sérdica e Nis Estevão Nemanja conseguiu fugir nesse ataque para o Danúbio seguindo por Belgrado enquanto Bela III foi forçado a assinar um acordo de paz com Andrônico pois ele estava em meio a um conflito em Zara contra os venezianos Genalveses e Pisanos é um gentílico estranho, mas Pisa é uma região na Itália propriamente uma cidade, enfim mas é um Pisanos, eu pesquisei e está certo então os Pisanos se vingaram do massacre que aconteceu aos latinos de uma forma que eles se tornaram piratas já como eu mencionei no vídeo anterior começaram a atacar ali as ilhas do Mar Egeu e para neutralizá-los o Andrônico teve que fazer um acordo com o senhorio de Veneza na primavera de 1185 em que Andrônico concordou em libertar os venezianos que estavam presos em Constantinopla desde o massacre de 1182 e prometeu pagar uma certa quantia anual bastante pesada para pagar os danos causados dentro daquele massacre que foram destruídas casas e comércios dos latinos para compensar então a primeira parcela ele pagou mas foi complicado ele conseguir juntar esse dinheiro e depois disso ele conseguiu manter as outras repúblicas italianas à distância bom, as relações com Roma foram retomadas então preste atenção nesses detalhes aí que vão ser importantes ele retoma as relações com Roma no final de 1182 com o Papa Lúcio III enviando para Constantinopla um novo legado e com a permissão de Andrônico ele abriu uma nova igreja apesar da oposição do patriarca lembrando que o legado é o representante do Papa bom, para melhorar as relações com os seus Júcidas foram enviados emissários para encontrar com o sultão Saladino o famoso Saladino para equilibrar mais as coisas pois o sultanato de Rum havia feito uma aliança com o sultanato do Egito e também da Síria então seria uma mútua proteção e expansão que foi acordado em caso do Saladino conseguisse ocupar o reino de Jerusalém então se ele conseguisse isso ele poderia ficar com todo o território que pertencesse ao reino de Jerusalém exceto as cidades de Jerusalém e a cidade de Ascalão que é uma cidade que fica próxima de Tel Aviv então essas duas cidades ficariam com Andrônico além do mais Andrônico ele ficaria com todo o território do sultanato de Rum até a Antioquia e também com a Armínia Menor caso os dois aliados conseguissem seguir em frente com esse plano para tomar esses territórios mas esse plano acabou não seguindo adiante porque o Andrônico não viveu até lá bom, pouco antes do Andrônico falecer ele até chegou a fazer um acordo com o sultanato do Egito bom, tivemos uma grande rebelião na Bitínia que aconteceu em setembro de 1183 essa rebelião foi liderada por Isaac e Theodoro Ângelos eles que eram filhos do general Andrônico Ducas Ângelos então eles começaram uma revolta em Niceia em Prussa que é a atual Brussa na Turquia e em Lopádio eles tinham muitos apoiadores e também alguns mercenários de Cônio que é a capital do sultanato de Rum e isso também deu uma esfriada na relação ali do Andrônico com o Saladino bom, Aleixo Brana aquele mesmo que eu contei alguns instantes atrás que esteve lutando contra os húngaros ele liderou o exército ao lado do próprio imperador em pessoa que comandou um outro exército em uma campanha conjunta contra esses rebeldes Bom, Niceia foi defendida por um rebelde chamado Theodoro Catacuzeno não o Theodoro irmão do Isaac e o Isaac Ângelo que eles conseguiram resistir aos ataques das máquinas do cerco imperial até que o Andrônico resolveu apelar e jogar sujo como ele gostava de fazer então ele mandou buscar em Constantinopla Eufrosine que era a mãe de Isaac e a colocou em cima do seu maior Ariete para que os rebeldes não destruíssem esse Ariete mesmo assim Isaac com a sua pontaria aguçada conseguiu ainda resgatar a mãe e já o Theodoro que deixou os muros para tentar enfrentar o imperador acabou perdendo a vida deixando para o Isaac Ângelo resolver a negociação sozinho essa negociação de rendição então com medo de passar fome dentro daquele cerco o arcebispo de Niceia que chamava-se Nicolá ele liderou uma comitiva com mulheres e crianças para pedir misericórdia ao imperador ao entrar na cidade o Andrônico condenou muitos rebeldes ao exílio e também executou outros Andrônico depois partiu para Prusça onde lá estava sendo comandada pelo jovem Theodoro Ângelo que era o irmão mais novo do Isaac e aí defendeu bravamente a cidade assim como o irmão dele em Niceia mas a cidade também acabou caindo diante do imperador e quando ela foi tomada foi saqueada enquanto o jovem Theodoro foi cegado depois Andrônico foi para Lopádio onde lá também conseguiu uma outra vitória e os nobres que lideravam essa rebelde os rebeldes que eram o Leão Sinécio e o Manuel Lacana foram empalados com mais outros 40 rebeldes com relação a política interna o Andrônico ele se posicionou como um grande inimigo dos latifundiários que expandiam seu poder em Constantinopla com um sistema que estava cada vez mais próximo ao feudalismo do ocidente e o que minava o poder absoluto do imperador Andrônico criou um sistema um programa para impedir a expansão da nobreza e poder restaurar a administração central do imperador como funcionava lá atrás na dinastia macedônica bom, sem conhecer outro método que não fosse da violência brutal Andrônico teve um reinado marcado pelo terror por conspirações e atrocidades até os seus detratores reconhecem que os métodos dele mesmo sendo violentos e inadequados levaram a uma melhoria rápida e perceptível nas províncias do império com a mão de ferro ele acabou com a corrupção na administração que era um mal que parecia incurável o Andrônico disse parem com a corrupção ou parem de viver então as vendas de cargo público foram encerradas ele nomeou pessoas honradas e corruptíveis como juízes os funcionários eram escolhidos por suas habilidades e eram bem remunerados para ficarem menos inclinados ao suborno a prática mais comum dos corruptos era a cobrança de altos impostos às vezes na base da chantagem e essa prática foi encerrada com esses corruptos sendo punidos com severas penalidades já dá pra imaginar Bom, alguns dos produtores de terra foram executados os grandes produtores dando mais paz e espaço para os produtores menores das províncias respirarem e poderem produzir Andrônico criou uma segurança jurídica contra os abusos da administração ele conseguiu aumentar a receita do tesouro e também encarou as dificuldades que aconteceram durante o seu breve reinado ele acabou com os saques de navios naufragados no território bizantino e que era um hábito comum que foi combatido pelos seus antecessores mas não conseguiram resolver geralmente o que eles faziam era pegar aqueles caras que saqueavam os navios e os amarravam nos mastros mais altos desses navios que haviam naufragado Bom, o Andrônico ele não tinha boa relação nem com a nobreza e das províncias como também com a própria família dele seus parentes o odiavam pelo seu estilo autocrata e também pela posição que ele estava ocupando como imperador ele tinha um pequeno círculo de pessoas próximas de confiança mas mesmo assim ele ainda tentou criar um partido para o proletariado mostrando as vantagens de sua administração justa ele também tentou melhorar a vida dos mais pobres ordenando a construção de um sistema de água não instalando uma nova condução de água para Constantinopla mas na inauguração dessa obra ele foi mal recebido pelos latinofóbicos por ele ter se reaproximado de Veneza ou seja, traído a causa que o colocou no trono e também pelos exageros da sua caça às bruxas ao perseguir nobres e mercadores assim também como lojistas o reinado do terror o Andrônico ele teve aquele distanciamento com a família e aquela caça aos nobres então aquilo levou ele a uma paranoia que se tornou realmente patológica então ele começou a atacar inimigos reais e também inimigos imaginários levando uma série de tentativas de golpes contra o seu reinado e deixaram o Andrônico mais violento e mais brutal então ele respondia violência com mais violência se posicionando com a justiça em pessoa o imperador só aumentava a sua galeria de inimigos a desconfiança e violência deixaram literalmente perturbado e descontrolado vendo traições e conspirações por todos os lados Andrônico não conseguia mais distinguir culpados de inocentes qualquer pessoa suspeita deveria temer por sua vida e pela sua família era raro não ter uma semana em Constantinopla sem prisões arbitrárias condenações injustas ou execuções cruéis o que iniciou uma onda de ódio e descontentamento contra o imperador Andrônico tentou reverter a situação com a aristocracia que sempre apoiou o estado e também existia a aristocracia militar ele precisava do exército então eliminar a aristocracia com aquelas várias execuções que ele andava fazendo fez com que Andrônico aos poucos fosse perdendo o apoio do exército ele passava todo o tempo acompanhado por um guarda-costas bárbaro e também vivendo ali em palácios de verão fora da capital cercado de prostitutas músicos e concubinas seu apoio popular se esvaiu o povo que antes o aclamava agora o considerava um traidor o homem que não cumpriu com a sua palavra o seu compromisso e eles agora queriam um outro homem no trono bom, espero que vocês tenham gostado que vocês tenham entendido estarei retornando no próximo sábado com a última parte da história do Andrônico comendo vamos ver a rebelião no Chipre e a invasão normanda e por fim como terminou o reinado do Andrônico e como ele também terminou então vamos saber o fim do império e o fim do próprio Andrônico na segunda estarei postando curta com o Zelota fazendo mais comentários a respeito do Andrônico bom, na quarta-feira teremos o nosso especial de 3.500 inscritos a enquete já está aí no ar na aba comunidade para quem não votou ainda vota aí que tem até a segunda-feira para vocês votarem beleza? com duas civilizações dois povos bárbaros um que saiu do oriente e foi para o ocidente e outro que fez o caminho inverso que saiu do ocidente e foi para o oriente então dá uma conferida entre os Alanos e os Ostrogudos eu vou ficar por aqui um abraço do Zelota até quarta falou pessoal tchau tchau tchau